Música Olá amigos empreendedores do campo Hoje vamos fazer mais um vídeo da série Recomeço Hoje nós estamos aqui trabalhando com a Retro A gente vai ajeitar um pouco esse lugar aqui Para fazer o galpãozinho para as terneiras E também nós vamos dar uma limpada aqui na estrada de acesso Nossa ideia é fazer uma estrada para conseguir subir aqui em cima de carro E depois transformar esse lugar aqui em um lugar um pouco mais bonito Até para a gente ter um sitiozinho para passar o fim de semana E passar um pouco de tempo aí no meio da parte rural No meio dos animais e ter um pouco de criação aqui Então vocês vão acompanhar um pouquinho do trabalho de hoje Dessa parte de limpeza desse lugar, terraplanagem aqui E também da parte de limpeza da estrada Vamos aproveitar e contemplar um pouco do pôr do sol aqui Olha o baranco da pedreira aqui A cerca que por cima vai passar aqui Já estou colocando os postes quase no fim Aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho de cima Aqui onde vai ser o galpão A gente vai fazer aqui para aproveitar a sombra das bananeiras e também da árvore E o solzinho se pondo mais um dia chegando ao fim E aí Abertura Aqui a gente vai aplanar um pouco Fazer a construção Aproveitar um pouco da sombra Tem uma árvore aqui nos pés da bananeira Vou plantar mais algumas árvores E fazer o galpãozinho aqui E aqui já ficou pronto A gente fazer o nosso galpão Agora Dar uma passada na estrada também Pra gente conseguir subir aqui pra cima de cara Escolhi esse lugar aqui pela proteção Tem algumas árvores por causa do barão É um lugar um pouco mais alto também Vai evitar que tenha cômodo de água Eu vou aproveitar e mostrar pra vocês a cerca Ao redor nós fizemos uma cerca de três fios Um choque por baixo Aqui um choque embaixo Um arame farpado E uma cerca elétrica por cima Essa é a cerca que a gente fez na parte aqui Posteando o asfalto pra ter um pouco mais de segurança E aí pessoal Estão me vendo um pouquinho? Já escureceu Terminamos agora o serviço A gente fez a estrada E então a terraplanagem Pra construir o nosso galpãozinho Chamar legal o pãozinho Porque vai ser bem pequeno mesmo Agora de começo Depois a gente vai aumentando ele Com o passar do tempo E aí E aí E aí E aí Obrigado.